Boa noite! Boa noite para os nossos telespectadores aqui da RTV Sul Notícias. No decorrer desta terça-feira, o sul do estado volta a ter a presença do sol, volta a ter o calor. Sim, as temperaturas devem se aproximar, passar um pouco da casa dos 30 graus. Sol entre nuvens ao longo da terça e a maior parte do dia sim. Porém, aos poucos, a partir da tarde, calor e umidade mais uma vez traz a possibilidade de pancadas de chuva. Segue sendo mal distribuída, pessoal. Enquanto você tem efetivamente a chuva realmente acontecendo em uma área, quem está mais perto do pé da serra tem maior chance, não passa de umas nuvens ou algo muito passageiro, fraco, em áreas próximas. Segue essa condição, isso não altera. Bom, durante o decorrer da quarta, a gente também vai ter a presença do sol, o calor segue mais ou menos na mesma intensidade. E de novo, sol entre nuvens e alguma pancada de chuva tarde, não vou dizer que não. Mas a possibilidade é pequena na quarta-feira. Dá para trazer essa informação, possibilidade ali existe, mas ela é pequena pelo menos na maior parte das cidades. A quarta-feira vai passar um pouco mais batido. Tá certo? Um grande abraço para todos vocês. Uma boa noite e até a próxima.